sejam muito bem vindos meus queridos seres vivos climber no pedaço desejando a todos aquele abraço e aí gente vocês estão bem como vocês estão eu tô tomando um café e com um pouquinho de alergia mas eu tenho que gravar esse vídeo aqui que eu tô devendo há muito tempo já era pra ele ter saído antes dos dois vídeos de pato só que como eu tava mal contei pra dar live o motivo né quando eu eu falei que eu ia parar de fazer a live por um tempo aí quando eu voltei eu contei o motivo eu falei que eu ainda não ia fazer né que eu abri aquela lá só pra explicar o que tinha acontecido e quem sabe tá ligado no ocorrido então não vou entrar em muitos detalhes mas agora que eu tomei força né pra fazer pra voltar então o que que eu vou fazer eu vou é tomar as porções aqui e eu quero também arrumar aqui pra saber aonde que tá minha arena do do lord que eu não lembro que eu feito a arena em algum lugar tá aqui ó só pra se preparar no caso né só que essa arena aqui vai acabar não indo pra frente deixei aqui a essa essa build mas eu se não me engano coloquei ela aqui também abre o dia que faz aqui tá humm certo absorve 25 mas eu já tô usando um negócio que tem né esse esse escudo se eu não me engano alguma é isso aqui ó já tô usando já tô usando coisinha só faltaria a roupa de ninja eu inclusive eu acho que eu vou por aqui você vê que eu coloquei dois negócio celestial né quer que ser a noite também pra bom eu acho que essa aqui é a roupa do moon lord que a gente vai enfrentar o último boss vamos manter na nossa build normal por enquanto aí na hora que chegar o moon lord a gente fica na outra e na segunda a segunda onde sumou né nossa eu não sei até agora qual vai ser a arma que eu vou usar no moon lord eu tô indo a pé cara porque é um pilar lá na cara do negócio eu acho que esse talvez seja um dos eu ia falar um dos mais fáceis mas é porque ia ser um dos mais rápidos de chegar né mas mais fácil não vai ser não esse aqui na minha opinião é o mais difícil de todos justamente porque ele tem ele tem muito esse esse fogo que cai me distrai muito que é do cenário e se eu voo vem uma minhoca que só morre se eu acertar o bumbum dela o problema é ó o bumbum dela é muito difícil de acertar mas olha só é cheio de fogo e cai fogo também no cenário no background inclusive bugou um pouco com o fundo do hollow né nossa mas só que esses negócios que esses fogo que cai assim é cenário e eu confundo demais demais com o fundo do coiso mesmo olha lá é minium, bala, magia, sei lá mona, 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 mona e a teleporta direto pra lá me falaram que o voo vai ficar parado com o cacete que ai não vem a minhoca a minhoca aqui é o pior então acho que vai ser isso que eu vou fazer pra não levar minhocada na cara porque a minhoca pra mim é o mais difícil que tem do negócio ó, vou até esperar o problema é que pode vir por trás meteor head gigante tá vendo é o mesmo negócio do 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 meteorito ai vem os cachorros que soltam fogo esse aqui é o mais bizarro que tem de longe ai mas eu, eu, eu alguém na live quando eu fui fazer esse evento aqui na live né eu já fiz esse evento dos pilares na live, vou ver isso comentou que se eu ficar parada não spawn a minhoca cara, melhor dica que eu poderia ter recebido, sério porque na real, se eu ficar no chão não spawn a minhoca né porque se eu ficar voando ela aparece porque é o único bicho do pilar que voa e consegui me atacar e essa foi uma dica incrível porque eu sempre voava pra desviar dos bichos mas agora eu tô reparando que olha lá a minhoca lá aparentemente é mentira ah não se eu não me engano ela spawla mas ela não ataca se eu não voar né alguma coisa desse tipo meu deus a minhoca eu acho que ela spawla mas ela não me ataca aqui ó tá vendo esses foguinhos que caem no fundo tipo esse aqui eu sempre confundo achando que é golpe de verdade olha que neném como é que foi perto aí eu fico louca cara eu acho que é coisa mesmo e não é nada eu acho que é golpe fico desesperado e sai correndo esse pilar é bem intenso vou voltar na enfermeira pego a poção que eu esqueci pulmona 40 espada de terra terra blade né terra blade não terra prisma terra blade é outra coisa e vamos voltar lá pro localzinho cara eu não sei se usar esse arco tá sendo uma boa eu sei que pro loja ele não vai ser muito bom não tanto que eu já tô com um negócio de bala comigo né ai nossa caiu esse negócio eu achei que era espinho olha lá o bumbu na minha cai tá quase hein ó o pilar já foi agora eu vou atacar aqui porque o pilar tá lá desse lado aqui ó nossa e o problema é agora vai começar o o o lord ó vocês tão vendo que a tela tá dando uma tremida é um lord chegando como é que faz mesmo pra vai pra casa esqueci é não dá tempo de eu guardar as coisas eu só vou direto trocar pra essa build não vou trocar pra minha normal troca eu vou correr aqui pro carrinho troca pra essa e agora é é atirar e e torcer pra dar certo eu vim te lembrar que você tem que se hidratar e se gostou do vídeo você vai compartilhar o canal da Clivezinha tem mais vídeos pra você por isso eu recomendo você se inscrever e só pela vergonha dessa música cantar dê um like nesse vídeo para me ajudar além disso faço lives a roxinha segue lá tenho mais do que certeza que você vai adorar e aí